Música Faz barulho aí, povos de cristão! Faz barulho, povos de Deus! O nosso Papa Restaurando a esperança no coração da juventude! Música Perseguição Os servos Sai a proclamar o fim Dando a vida Por amor Ao Mestre da Luz O mocho andou A fé curou O Espírito desceu ali O amor empurrou as próprias mãos Correntes quebrou Sinto Queimar Dentro em mim A chama Do eterno amor Sinto Sua voz Dentro em mim E chamando A profetizar O Espírito desceu ali E o amor empurrou o fim O Senhor A filha A correnta O servos Que a nós ele enviou Queima nos corpos dos santos Que tanto amor Sai do chão! Irá descer a luz Ele nos quebrará Quando ele voltar Outros queimados martíneos Ressuscitarão Sinto queimar dentro em mim A chamar o eterno amor Sinto sua voz Teregui E seu amor Ao aprendizado Faz barulho povo de Deus Faz barulho povo de Deus Faz barulho Joga as suas mãos pro céu Joga as suas mãos pro céu Entrega a tua vida nas mãos de Cristo Entrega a tua vida nas mãos de Cristo Ei! 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 Sai do chão galera! Eis minha luz Para ti guiar O amor Por que eu coloco a luz Te libertaram O amor O amor O amor Em compreensão Por que te entregas Ou me paras O amor Sinto o queimar Devei-me O chamado Eternado Sinto sua voz Devei-me Me chamando Amo! 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 Grita! Ai! 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 Deus abençoe! Molecada Rock'n'Roll e Cristal! A juventude do Brasil! A esperança restaurada! Paz e Luz!